Olá meninas, eu estou aqui de volta e hoje eu vou fazer o tutorial do coque que foi pedido pelas minhas amadas, tive pedidos então, vou fazer um vídeo com o tutorial desse coque que eu usei semana passada quando eu estava em viagem, eu postei uma foto e me pediram para fazer o tutorial, é bem simples, espero que vocês entendam o jeito que eu faço e que vocês gostem e não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar com as amigas e amigos e é isso, espero que vocês gostem do meu coque, coque da Ana, beijo e vamos começar então vamos começar o vídeo é... o meu cabelo ele não está... olha só a boca mas o meu cabelo, eu lavei há um dia atrás, então eu acho melhor não fazer quando o seu cabelo está super limpo porque daí não vai pegar o volume então o que a gente vai precisar? eu uso o Dunnit, que muita gente chama de Dunnit, essa esponjinha mas você não necessariamente precisa usar para fazer mas eu gosto de fazer porque eu tenho muito cabelo então para o coque ficar legal, eu gosto de usar esses lacinhos, né, esses elásticos de cabelo dois uma escova para poder arrumar spray para cabelo e eu gosto de usar um óleo antes, esse que eu estou usando é da L'Oreal então o que que eu vou fazer aqui? eu vou espirrar um pouco desse óleo no cabelo espirro assim ok agora, o que que a gente faz? eu vou prender o cabelo daí você escolhe o quão alto você quer o seu coque eu geralmente faço nessa altura então você prende e faz um rabo normal pode usar a escova para ajudar daí eu venho e faço um rabo normal certo? dei três voltas agora o que que eu vou fazer? eu vou pegar o meu Dunnit a minha rosquinha e vou posicionar no cabelo assim quando eu posicionei do jeito que eu quero eu vou vir com o meu próprio cabelo e vou começar a enrolar ao redor dessa forma pra poder cobrir e ficar o coque então enrola 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 o cabelo todo ao redor quando eu enrolei e ficou do jeito que eu quero eu venho com outro laço elástico de cabelo e coloco por cima pra poder fixar o cabelo e daí fica o super coque daí o que que eu faço agora? eu venho com hair spray com spray eu coloco um pouco ao redor e agora eu vou só ajeitar aqui o cabelo pra poder ficar do jeito que eu quero um pouquinho mais que eu não suporto cabelo os fios se ressarindo do lugar então eu coloco bastante spray pra ficar bem fixo e é isso ó fica assim o coque foi o tutorial pra vocês espero que vocês tenham gostado deixem recadinhos aqui embaixo com outros tutoriais e é isso até a próxima a ver a am que on o o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma